Pois meu poder é a tua vida Que nunca me cansarei Ouço ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta coa Que me leva até o céu Já me pôr e terremoto É tão forte que passou Já me vi como um perigo Mas com o meu voz me amou Toda a ordem a me espelar E ao mar o Senhor temer O meu Deus 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 temer Legenda Adriana Zanotto